E quinta-feira, a Lorongroa, no Luresing Lima, foi em janeiro, foi na LESNE, Ministro do Turismo, assina acordo com a Companhia Internacional Ramatomo, ou seja, Pau, no Double Sextos, em Indonésia, atual investimento, barra e atividade de cassino no hotel. Maibê e Kuzmai, Primeiro-Ministro, Mariela Kateri, suspende total acordo com o bem-ministro, Halo, Tambala, Twitter, Lei. Quando o assunto ainda nem, ora cidadão, marco na presença e estúdio de Jemen, Ministro do Turismo. Kala dia, ministro. Kala dia. E bem-vindo, Mãe Estúdio de Jemen. Obrigado. Kala dia, ministro. Há-me a tu, sua clarificação, desde que o contrato do NBMA, que a Itabota assina com a Companhia Internacional Ramatomo, quando o investimento já era cassino? Em primeiro lugar, quero que a boa noite, até os espectadores, o Ressertoma, que está com o Ministério do Turismo e a competência RAD, que é importante, e dá também a regulamentação para garantir desenvolvimento do turismo sustentável sustentável em termos econômico, cultural, histórico, ambiental, política, não participação na comunidade e satisfação de turistas. Segundo, a Itabota protege o interesse dos trabalhadores na comunidade local de Sérnia-Niá. Em primeiro lugar, a Itabota protege o interesse dos trabalhadores na comunidade local de Sérnia-Niá. Em primeiro lugar, a Itabota protege o interesse dos trabalhadores na comunidade local de Sérnia-Niá. Em terceiro lugar, o desenvolvimento tem que ser concentrado. Isso é o centro do desenvolvimento, portanto, em mais precisa, até morre cedera. Quero, a ITUB indústria Comitências na BMK Atúr, que é o Decreto-Lei do 7º Governo de Número 37 de 2017. O CNAR, com o Ministério do Turismo de Rola, é o desenvolvimento do turismo na indústria transversal. Nós temos o hotel, resorte, restaurantes e entretenimento. E entretenimento é o componente que não é. Portanto, o Ministério do Turismo, a contratação é o nome do Ministério do Turismo, o Diploma do Ministério do Ministério, e o Diploma do Ministério do Número 53 de 2016, e o Decreto-Lei do Número 6 de 2016, que é o mesmo regulo da questão. A ideia é que estamos com o acordo com a Companhia Internacional do ANE, o Primeiro-Ministro suspende. Quer dizer que você pode fazer isso? Não. Eu tenho a competência, a sua excelência, o Primeiro-Ministro do União. Eu tenho a competência, a sua excelência, a sua excelência, o Primeiro-Ministro. E o seu Primeiro-Ministro é o chefe do governo. Com certeza que há uma orientação de São Paulo, para que você continue o serviço. E, principalmente, a sua segurança, a lei em vigor, para que você tenha a sustentabilidade do desenvolvimento do turismo na RACIC. e quem não temáticos, com certeza, não temos, que são os critérios seriam que, a gente deve preencher. Por exemplo, se eu somos, todos nós, todos os sites falam, polêmicas. Mas pelo contrário, os jogos têm necessidade na entretenimento e no contexto turismo na indústria de entretenimento. Primeiro-ministro, antes de falar sobre os argumentos de acordo com a OITAM. Eu não sei, mas eu tenho compreensão de acordo com a OITAM. E o processo regulou o processo. Então, durante o dia a dia, o governo regulou para regularizar o governo. Então, o governo regulou o sistema. o sistema de lei em vigor, e o sistema de lei em vigor, e a gente tem que fazer o quinto canto, e a gente vai jogar no hotel, e a gente vai jogar jogos, e vai bater aquela de aqui. Então, isso precisa regular para a terceira, a gente vai ter uma taxa para o Estado, que prevê a prostituição, que prevê a droga, que prevê a atos de tráfico humano, e a gente vai ter um crime organizado. Então, a gente tem que fazer a orientação do primeiro-ministro, e o ato regulariza a bota de trânsito, e a gente vai ter uma lei em vigor, e a gente vai jogar jogos, e a segurança sustentabilidade. Enquanto o competente vai jogar, vai o Ministério do Turismo, mas o competente vai ser revestido, cabe ao Ministério de Direção, do Ministério do Comércio e da Indústria, e a ligação do Moçóvão e o Trade Invest, por exemplo, quando vai ao Ministério da Agricultura, e quando vai ter espaços para a ato utilização do terreno, o Ministério da Justiça, e no NEMOS vai ter serviço, e a gente vai ter certificado. Obrigado, ministro. E a coro nebema, que Itahalo desconfia, e é favoritismo no nepotismo. Tamba antes, a companhia Hamatoma no Double Seix, compete em concurso público, apresenta-o-se o diretor, que tem o chefe do gabinete atual. O enção, Ita, pode ter comentário. Nela, o ser uma catama. Ser uma catama seria uma proposta, o toto, e a proposta é que a gente não vem em rua ali, dois anos atrás. Enquanto a Amitama, o Boterno continua a Boterno mesmo, que existe a Tiana, e isso foi uma catama lá. É uma pessoa que vai ter um caralho, o que a gente não vem em rua, e está entre necessidades de investimento, diversificado na economia. Então, eu sou um investidor, sou a mãe, né? Eu sou a carga do realça, como eu estou aqui, né? E também é destino turístico, FUN. Normalmente, tem que ser a família se faz em Lima. Faz a primeira, é a exploração. Então, eu sou a mãe, porque eu estou a trabalhar. Segundo, faz o envolvimento. O Balú começa a trabalhar as atividades. E aí, faz o envolvimento, né? A terceira fase de desenvolvimento, a fase de desenvolvimento tem que ser ativo, pro ativo, para o investidor ser mais, então tem que ser a boca para o sistema de burocrata, e o espaço para o investidor ser mais, e o quarto, a fase de consolidação, a fase de consolidação é feito. Agora, o investimento serve mais, tanto para o casino e para o casino. A licença foi para o casino, então, se a gente tem o casino, lá foi a licença para o casino. Desconfia o favoritismo e o nepotismo, não é lógico? Lá é, lá é lógico. Os critérios servem para a presença. O Ministério do Turismo, lá, e a equipa de uma nova lição, não é? O que é certo? O investimento tem que ser e apresenta-se em um plano de negócio completo e integrado. Lá é hotel, restaurante, bar, resort. Os tratamentos também tem que ser e apresenta-se em um plano de turismo. A partir de lá é o avião, vai ser um avião. Isso espera que ele tenha conseguido um centro. Nós temos que desenvolver todas as zonas de turística toda a gente. São oriental, centraal e ocidental. Nós temos que desenvolver as comunidades. O Ministério do Turismo opta. O Ministério do Turismo é comunitário. Nós temos que fazer benefícios. Os investidores são mais livres. Eles conseguem as leções de milhares de dolares. Com certeza, devem ter benefícios antes de se acabar com os acordos. Mas devemos ser uma leitura? Dizemos que nós temos que fazer o primeiro o primeiro. Podemos ser santos. Pode ser antes, o primeiro o ministério? Para que nós temos que fazer isso? E hoje nós vamos regularizar o primeiro-ministro para fazer o investimento. Nós temos que fazer uma ameaça de uma indústria do Timor-Leste. Mas temos que fazer essa parte da indústria do entretenimento e da indústria do turismo. Nós temos que fazer essa parte da indústria do governo. E o governo regulariza as questões de jogos. A verdade é que os jogos não precisam beneficiariam. A verdade é que os jogos não precisam beneficiariam. Nós temos que fazer essa parte da indústria do Brasil. Nós temos que fazer essa parte da indústria do Brasil. E depois a gente tem que fazer, temos que fazer esse membro. E um funcionário público que permitiu. O militar ou a polícia permite eles. E o que a gente tem que jogar. E os comercios não se gostam. se tem capacidade econômica é uma capacidade... Então a gente tem que fazer o que é a qualidade. Enquanto você está a carrega, investidores são mais livres, ou seja, não é? E o que você acha é. Agora, para isso, você tem que criar um sistema, mas o sistema não é? Não é? O sistema não é? A lei é uma corregula. A lei anterior agora é em vigor, ela garante a segurança para ter finanças e atividades. Obrigado ministro, muito bom tempo, muito obrigado, boa noite.